Era uma vez uma lenda de um monstro que vivia num pântano nebuloso. Quem ia lá naquele pântano nunca mais voltava. Só uma pessoa conseguiu voltar e disse que levou um choque quando viu o monstro. Eu sempre gostei bastante desses livros sobre mistério, magia. Eu gosto de inventar coisas, tipo histórias, essas coisas aí. Eu lembro que eu criei aquele começo, eu criei o pântano, que as pessoas morriam lá, desapareciam lá. Gostei da parte da Renata fazendo aquela trilha pelo pântano, que apareceu aquele rio. Achei bem legal. Geralmente os adultos que fazem o filme, o roteiro é diferente do que uma criança fazer um roteiro. Alguma coisa muda nesse roteiro. Os adultos colocam o homem como protagonista, o corajoso, o super-herói, os que salvam a mulher das situações. Então é bem importante a gente colocar a mulher como a corajosa protagonista, para mostrar que a mulher também consegue fazer isso, também essas coisas. Os monstros, todo mundo faz eles em filme, desenho, todo mundo faz alguma coisa assustadora. Aí todo mundo tenta fazê-los bem assustadores, para colocar a imagem do malvado. Mas uma mão parou e segurou ela, assim, lá atrás. E esse alguém era um gato com mão de pessoa. Ninguém classifica o monstro como uma criatura que possa ser legal, uma criatura que seja normal. O monstro se parecia com uma cobra com chifres e asas. Daí vem a pergunta, o que é ser normal? Nada é normal. Tudo é diferente. Então ninguém pensa que o monstro pode ser... bondoso, pode ser igual a nós. Minha mãe, minha outra mãe, as deixei na cidade e não voltei para saber como estão. A lição dos monstros é, as aparências enganam. Quem pensa nisso, quem tem mais imaginação, essas coisas, consegue ver o mundo de uma forma melhor, diferente. É, eu acho que as crianças, elas não têm esse pensamento de, eu quero construir prédios para ganhar dinheiro. Elas não têm esse pensamento de, dinheiro é o que importa. As crianças têm bem mais imaginação, elas não ficam que nem os adultos, alguns adultos que ficam. Eu vou cortar todas essas árvores para fazer uma plantação de grama, assim, para o boi pastar. Daí depois eu mato e vendo ele, daí eu ganho um monte de dinheiro. Os adultos geralmente têm o pensamento de, eu quero ganhar dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante. A criança, não. A criança pensa em outras coisas. Então as crianças podem ajudar os adultos a pensar que dinheiro não é só o que importa. A Renata tinha um superpoder. Ela pegava esse delineado assim com a mão que ia nas costas dela e ela transformava em uma facona. Quando você vê com magia, você acha o mundo mais incrível, mais legal. Só o fato de um planeta existir já é magia. De os seres humanos, os animais e tudo isso serem formados por apenas minúsculas células, já é magia. A natureza é feita de magia. Quem acredita em magia tenta mudar o mundo, tipo preservar as florestas. Acredita que essa magia precisa sobreviver. E aí Legenda Adriana Zanotto